Surpresa, motherfucker! Deixa um louco nesse rabo. Ai, 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 que beleza, cara! Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Pare de ser pau de bosta e seja caspa minha, amigo. Jogando Ninja Gaiden Black do amor, eu quero jogar Ninja Gaiden Black sim, véi. Quase que eu não falo, véi. Mandra por no cu do Hugo Ribeiro, que tá pedindo, pelo amor de Deus, pra você fazer uma saga de Dragon's Dog, man. Dark Arisen é o melhor jogo de RPG do mundo. Cara, eu quero jogar ele, mas o fato é que é muito longo, véi. Muita coisa, tá ligado? Aí, nem que prestar muita atenção no jogo, assim, vai. Mas a gente vê esse é mais na frente. Mandra por no cu também. Do 3x4, 3x4, vamos melhorar as suas piadas aí, porque tá fraco, véi. Nível tá juvenil, amigo. Vou nem ler pra não passar vergonha aqui, véi. Mandra por no cu da Dona Neide, mais conhecido como minha mãe. Apedido do Brian, pois ela reclama muito que assista os seus vídeos e você xinga demais. Apedido do... Mandra por no cu do Zion. E pra ele me auxiliar nos processos, pois como ele é advogado, ele sabe lidar com marmanjos que não pagam prostitutas. Apedido do Vinicius Alves aí dentro, amigo. Mandra por no cu do Richard Ribeiro, mandra por no cu do Japa Gil Silva. Que não quer assistir o Overload, aceitado do meu colo. Apedido do Júlio César, mandra por no cu do Anderson Cradle. E, mundo, quando tu caga, tu mija. É, véi, acontece, né? Mandra por no cu do God Benerime. Ô, amigo, God Benerime, o paraibano escroto, filho de uma puta. Mandra por no cu da galera do Drogonfossa, vamos embora. Bye. Fack it, nigga. Então, tecnic eu não vou comprar nenhum. Vou comprar um Power Ops, véi, que é melhor. Isso aqui, véi, tô precisando de HP mesmo, tô fudido. Que eu tenho que ver o bagulho aqui. Esse aqui tem 20 mil conto, não. Uhum. Por aqui desse não, véi. Eu vou deixar normal aqui. Não foda que o cara dá pra fazer muita loucura com esse bagulho aqui, véi. É massa, véi. Isso é massa pra caralho, vai tomar no cu. Vou salvar, né? Que eu tô com o HP cheio. Eu sou muito caspamento. Agora é o tempo de continuar. O que faz isso aí? O que for pra isso aí? Não, agora desce não, hein! Desce não, hein! Calma, calma! O que é que tem com ele aí? Segura essa aí! A bicha tá pra caralho, velho! Essa xirra aí é bobo, hein! Ninguém! Vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá! Só falam isso, velho! Acabou! Lembrou o canal, vamos pegar esse cara aqui, velho! Pegar esse bagulho aqui, que esse bagulho aqui é o que toca o terror, velho! Pegar esse bagulho aqui, pega essa aqui, porra! Pegar esse bagulho aqui, poada! Vamo lá, vamo lá, apoia os dois, apoia os dois. O cara deixou a espada aqui, viado. Vamo ver quem é melhor. Também, também. Foda que vai vir gente pra caralho. Rapaz, olha o HP que o cara atirou, vi. Que HP da festa? O cara voltou pra foder. Será que tem um caminho específico aqui pra você escolher, vi? Não, tem que matar a hora de gente mesmo aqui, vi. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá, 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 Xirra! Vá, 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 Acabou brincando, ele acabou Porra vagabunda, bate pra caralho Vai te fuder, lixo do caralho Bota logo esse cara aqui, véi Pra parar de mexer o saco Vamos lá Acabou Agora tá na hora do poder dos deuses Filha da puta Quero pegar um bagulho esse aqui Porra isso, véi Tem que ter um viado que joga a daga no cara Vou pegar aquele bicho, véi Isso é você, filha da puta Rapaz, véi Essa galera te chota pra caralho E ela correndo atrás de mim Parecendo um puta no asilo, véi Opa, tem uma espada ali, hein Deriza a sorte de dera, hein, mano Faz HP, ninguém dropa, segura Hold it Hold it, hold it Hold the pika HP é bom, né, véi Dropa o morango aí, pô Na resenha Você nem sei na seriedade Na resenha mesmo tá bom já E o caspamento tá foda ali, porra Já parou a espada por aqui, véi E eu lembro disso, hein Eu tenho uma recordação muito boa Porra, cadê essa merda Olha aqui Isso é você? Pra tocar o terror, véi Pra tocar Eita, porra Pega aí, galera Pula a bomba Tomei no cu, véi E o fato é que ninguém dá HP nessa buçonha, não Eu mirei no cara, véi Eu mirei no cara, porra Não dá um sim, filha da puta Vamos lá, né Tem que matar os caras aqui O chato da porra Vai tomar no cu O chato da porra O chato da porra O cara pede, véi E ela defende tudo, né É uma loucura da porra Ela, né Ela tem o poder do capiroto É uma loucura da porra Show de bola, show de bola Vou usar logo o poder aqui mesmo Que eu tô puto já Pronto, aqui eu tô mais de boa Corre aí, deixaram pelo menos uma cereja aí no bolo Isso aqui eu quero lá, depois eu vou buscar você, relaxa aí Porra, tem tudo que não fecha aqui me batendo, velho Vamo lá, vamo lá Sai daí, filha da puta, mano, tô correndo Ó pra isso, velho Filho da puta, eu gosto de se intermeter nas costas dos outros, né, velho Esse corno Foda, velho Ele mirou num cara que não tinha nada a ver com o bagulho, velho Dropa aí a espada, porra E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou pegar o poder ali do capiroto. E é isso aí, vou usar o que tem aqui. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Essa porra temcerazioni... tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu sei que essa porra quebra a defesa, velho. Agora eu consigo brincar ali. Vou pegar logo a Feminasa aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos brincar aqui, vamos brincar aqui. Vamos brincar aqui. Bora, bora. Vamos brincar aqui. Opa, deixou a laranjinha. É nóis, amigo. Tem aqui uma cerejinha, saladinha de fruta gostosa. Sai de aí, sai de aí, sai de aí. Ele dropou um bagulho interessante ali, hein? Agora eu vou ter que correr, tem que correr, tem que jogar correndo, que nem uma puta. Foda, né, velho? Eu tô com medo, porque se o cara me enganchar num combo ali, eu vou morrer. Foi, peguei. Quem vem? Essa é, porra! Foda-se! Vamos bugar, vamos bugar o bagulho aqui, vamos pelar também. Bem mais gente não, né? Porra, vem o Ninja, velho. Vai tomar no cu, porque o peixe vem a pôr do Ninja. Vamos conversar com o Ninja aqui daquela maneira que ele gosta. Beleza! Beleza, mano. Vamos lá, Ninja. Vamos lá, Ninja. Bora lá, Ninja. Bora, bora conversar, Ninja! Pega esse taco no cu, arrombado! O Ninja não para não, velho. Taisa! É, Ninja, acabou o Samurai arrombado! Porra! Vai gastar aqui essa... Essa arma que ele acabou de dropar, né? Menino, pensei que ele ia ficar aqui forever, ever, ever, ever. Então, meus pantas... Então, meus pantas... Vamos deixar ele vir por aqui, aquele... ... ... Pra ver o botém. Uiêêêê! Porra, pensei que ele ia ficar nesse cortinho pra sempre. Que doidera da porra. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira. Se não gostou, pau no seu cu. Baixe a nossa extensão do Chrome. Assim você fica notificado na moral. Curtam as páginas e entrem nos grupos. Deixem de viadagem. Rapaz, se continuar assim essa porra vai demorar. Foram-se.